E os seus lugares para o início da nossa cerimônia. Sejam bem-vindos à Câmara Municipal de Belo Horizonte. Iniciamos neste momento a solenidade para a entrega do Diploma de Honra ao Mérito ao Coral Adorarte. O projeto de indicação é de autoria do vereador Cleiton Xavier. Informamos que esta solenidade está sendo transmitida ao vivo pelo portal da Câmara cmbh.mg.gov.br. Para presidir os trabalhos desta reunião solene, anunciamos a entrada neste plenário do vereador Cleiton Xavier e seu filho Cauã Lucas, acompanhados da presidente e uma das fundadoras do grupo Coral Adorarte, senhora Adelma Evangelista. Convidamos também a moz Marques Garcia, representando o regente que ficou mais tempo no coral Adorarte, Humberto Garcia, em memória. Convidamos ainda a psicóloga e idealizadora da Fundação Caminho, Verdade e Vida, Berenice Neide Brandão Andrade. Coordenador do Coral Adorarte, Evandro Roberto de Lima. Atual regente do Coral Adorarte, maestrina Fátima Levi. Cantor lírico, compositor e maestro Jean Carlos de Souza. Convidamos ainda a idealizadora e coordenadora do FIC Festival Internacional de Corais, e mais o maestro Lindomar Gomes. E convidamos também a jornalista Renata Galdino. Para dar início a esta solenidade, o vereador Cleiton Xavier. Sob a proteção de Deus e em nome do povo de Belo Horizonte, declaro aberta esta reunião solene. Solicitamos a todos que se coloquem em posição de respeito para ouvirem o Hino Nacional Brasileiro, executado pela pianista e maestrina Elisema Reis e interpretado pela solista Sara Souza. A CIDADE NO BRASIL Ouviram do Ipiranga as margens plácidas De um povo herói cobrado retombante E o sol da liberdade em raios fúlgidos Brilhou no céu da pátria nesse instante Seu penhor nessa igualdade Conseguimos conquistar com o braço forte Em teu senho, ó liberdade Desafio nosso peito à própria morte Ó pátria amada, indolatrada, salve, salve Brasil de um sonho intenso, um raio vívido De amor e de esperança a terra desce Se em teu famoso, seu risonho e límpido A imagem do cruzeiro resplandece Gigante pela própria natureza És belo, és forte, entave do palo ao sul E o teu futuro espelha essa grandeza Terra adorada Entre outras mil, és do Brasil, ó pátria amada Dos filhos deste solo, és mãe gentil Pátria amada, Brasil Ciência, a todo o glória envie everything Lexia, a todo lu de esperança a terra desce T Inscreva-se A catch-o Deitado eternamente em berço esplêndido Ao som do mar e à luz do céu profundo Fulguras obras e o florão da América Iluminado ao sol do novo mundo Do que a terra, mais garrida E os risonhos lindos cantos têm mais flores Nossos bosques têm mais vida Nossa vida no teu seio, mais amores Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve Brasil de amor eterno, seja símbolo O lábaro que ostentas estrelado E diga o verde louro nesta flórmula Mas no futuro e glória no passado Mas se erres na justiça clava forte Verás que um filho teu não pode a luta Nem teme quem te adora a própria morte Terra adorada Entre outras mil és do Brasil Ó pátria amada Dos filhos deste solo és mais gentil Pátria amada Brasil Convidamos a todos que se assentem Executaram o hino nacional Pianista e maestrina Elisema Reis E a solista Sara Souza Registramos e agradecemos as seguintes presenças Investigadores de Polícia Civil Ana Cristina dos Santos Aguiar Samuel de Freitas Representando a Delegada-Geral Chefe da Polícia Civil Letícia Gamboge E agradecemos também a presença de todos Nesta noite tão especial Assistiremos agora ao vídeo em homenagem Ao Grupo Coral Adorarte A א A A A A A A A A CIDADE NO BRASIL 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 Senhoras e senhores Teremos agora apresentações de corais Para iniciar convidamos o Entressons Brasiles Solicitamos aos integrantes que se posicionem para a sua apresentação. O grupo Entressom Brasilis teve início em 2010, sob o comando do maestro Jean Carlos de Souza, bacharel em canto pela UFMG. O grupo se apresenta em eventos diversos. O repertório é composto por músicas autorais do próprio maestro. Boa noite! Obrigado. 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 A tua presença, a fartura de alegria. Fale-me a ser a vereda da vida. A tua presença, a fartura. A tua presença, a fartura. O trigo e o vinho, cria o vinho, asas de alegria no meu coração. Mais do que no tempo em que se multiplicarão. O trigo e o vinho, o trigo e o vinho, asas de alegria no meu coração. Mais do que no tempo em que se multiplicarão. O trigo e o vinho, o trigo e o vinho. O trigo e o vinho, asas de ver a vereda da vida. Fale-me a ser a vereda da vida. Na tua presença, a fartura. Puseste alegria no meu coração. Mais do que no tempo em que se multiplicarão. Mais do que no tempo em que se multiplicarão. O trigo e o vinho, o trigo e o vinho, o trigo e o vinho. Puseste alegria no meu coração. Puseste alegria no meu coração. Mais do que no tempo em que se multiplicarão. O trigo e o vinho, o trigo e o vinho. O trigo e o vinho, o vinho. Amém. 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 Senhor, me purifico, cantas ao Senhor, apertas em justiça, ao Senhor, te refletas, assim exulta a minha alma. Senhor, Tu és nosso refúgio, na Tua força, Senhor, me refugio, na Tua força, Senhor, aleluia, refugio a minha alma. Na Tua força, Senhor, me refugio, na Tua força, Senhor, 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 Senhor. Senhor, Senhor, eu me refugio, Senhor, Senhor, eu me refugio. Eu só confio em Ti, mas meu refugio, no Teu amor e glória, eu quero abertar. Te amo em Teus braços, a Ti levanto minhas mãos. Minha alma seia por Ti, quero ouvir-Te, assim exulta a minha alma. Tu és, Tu és minha fonte de luz. Minha fonte de luz. Resulta a minha alma. Resulta a minha alma. Resulta a minha alma. Tu és minha fonte de luz. Minha proteção, meu amparo, meu amparo, meu amparo e proteção. E como exulta a minha alma. Da Tua força, Senhor, me refugio. Se exulta a minha alma. Tu és o mal da vida. Tu és o mal da vida. Aleluia, 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 aleluia. Agradecemos ao Entressons Brasiles pela apresentação. Nosso muito obrigado. Neste momento, convidamos o vereador Cleiton Xavier para entregar um certificado para o Entressons Brasiles. Para receber, convidamos o maestro Jean Carlos de Souza. E aí E aí Dando prosseguimento com as apresentações, convidamos agora o Coral Ebenezer Coral Ebenezer iniciou suas atividades em 2022 por iniciativa da regente Joene Toledo. Atualmente é composto por 42 integrantes. O repertório do grupo são canções sacras, pois o grupo teve origem em uma igreja batista aqui em Belo Horizonte. Obrigado. 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 João viu o trono, morada de Deus. Santa cidade, Jerusalém Sua luz brilhava como um cristal Tanta beleza É ser igual ao redor do trono Existe um rio, a árvore da vida Assim ele viu Eu quero ir pra esse lugar Jerusalém Jerusalém Vou caminhar Nas ruas de ouro Irei abraçar O meu mestre Jesus Jerusalém Vou descansar As margens do rio Na cidade Cidade de luz Cidade de luz João viu os santos Louvando ao Senhor Digno é o Condeiro De honrar Não viu Mais noite E escuridão Pois o próprio mestre Iluminou-se Perto está o dia Em que subirei E no lar de paz Eu morarei Eu quero ir Pra esse lugar Jerusalém Jerusalém Vou caminhar Nas ruas de ouro Irei abraçar Irei abraçar O meu mestre Jesus Jerusalém Vou descansar As margens do rio Na cidade Cidade de luz O meu mestre Jesus Jerusalém 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 Canta Jerusalém Osana Nas alturas Osana Pra sempre Pra sempre Enfim Jerusalém Vou caminhar Nas ruas de ouro Irei abraçar O meu mestre em Jesus Jerusalém Vou descansar As margens do Rio Na cidade Cidade de luz Cidade de luz Morada de Deus Jerusalém Cidade de luz Jerusalém Cidade de luz 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 Nascido meu Mestre querido Cidade de luz 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 Tão grandioso E tão fiel Cidade de luz 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 Dando prosseguimento Com as apresentações Teremos agora O coral Unidos em Cristo Sob a regência de William Costa, as atividades deste grupo iniciaram em 2012, com o objetivo de apoiar o Ministério Evangelístico da Comunidade Batista Nova Floresta, em Belo Horizonte. Amém. 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 O meu perdão darei, o meu perdão darei, e sua terra então, eu saldarei. Amém. E meu mundo, que por mim se chama, confesse e humilhar, confesse e humilhar, confesse e humilhar, Yoga. Aplausos 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 Aleluia Loura Aplausos 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 Seus alegraibus é ressultar Seu santi armazenco, Deus nos vive Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Anjos, cantai, ó nações Exultar Seu santi armazenco, Deus nos vive Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Neste momento o vereador Cleiton Xavier Para a entrega de um certificado para o coral Unidos em Cristo Para receber convidamos o regente William Costa Para a próxima apresentação teremos agora o Petro Coral Possui 55 anos de existência e conta com o patrocínio do Sindicato dos Petroleiros de Minas Gerais Sindipetro MG Atualmente o Petro Coral é composto por 35 vozes e se apresenta sob a regência do maestro Judson Freitas Psicopedagogo e Bacharel em Canto Acompanhados desta ocasião pelo pianista Carlos Atila Bacharel em Piano e Canto Acompanhados desta ocasião pelo pianismo Acompanhado Amém. 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 Agradecemos ao Petro Coral também pela apresentação. Convidamos a todos que retornem aos seus assentos e neste momento convidamos o vereador Cleiton Xavier para entregar um certificado para o Petro Coral. Para receber nós convidamos o maestro Judson Freitas. Senhoras e senhores, e neste momento convidamos para a sua apresentação o coral Adorarte. Solicitamos a todos que se posicionem para a apresentação. Neste ano de 2024, o grupo comemora um marco significativo em sua jornada, a celebração de 15 anos de existência. Desde sua fundação em fevereiro de 2009, o grupo se dedica à música e ao serviço comunitário e através de iniciativas de promoção de eventos beneficentes, arrecada e distribui alimentos a entidades e famílias previamente cadastradas. Atualmente o grupo conta com 25 integrantes sob regência de Fátima Levi, pós-graduada em gestão cultural. Legenda Adriana Zanotto 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Agradecemos também ao Coral Adorarte pela apresentação. Solicitamos a todos os integrantes que retornem aos seus assentos. O Coral Adorarte, que hoje é o coral homenageado nesta noite tão especial aqui na Câmara Municipal de Belo Horizonte. Neste momento, convidamos o vereador Cleidão Xavier para entregar o certificado ao Coral Adorarte. Para receber, nós convidamos a maestrina Fátima Levi. Senhoras e senhores, passamos a entrega do pergaminho que contém o diploma de honra ao mérito destinado ao Coral Adorarte. Neste momento, o vereador Cleidão Xavier fará a leitura dos dizeres constantes no pergaminho e procederá com a entrega da honraria. Para receber, convidamos a presidente e uma das fundadoras do Coral Adorarte, senhora Adelma Evangelista. Município de Belo Horizonte, honra ao mérito. O povo de Belo Horizonte, por seus representantes, concede o presente diploma de honra ao mérito ao Coral Adorarte, em reconhecimento de sua relevante atuação em favor do interesse coletivo. Câmara Municipal de Belo Horizonte, 17 de maio de 2024. Autor da proposição, vereador Cleidão Xavier. Presidente, vereador Gabriel Souza Marques de Azevedo. Aplausos. 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 Para as suas palavras, convidamos a presidente e uma das fundadoras do Coral Adorarte, senhora Adelma Evangelista. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos vocês. Muito obrigada por estarem aqui. Eu estou emocionada, muito, um pouco nervosa. Eu agradeço a todos que vieram, muito obrigada aos Coral que apresentaram. Foi bênção demais, demais. Foi muito bom encontrar todos vocês. Mas nós temos uma vida de propósito. Nós temos uma vida de propósito. E qual é o seu propósito nesta vida? Qual é? Por que que entre milhões e milhões de espermatozoides, foi você o escolhido? Por que será? Por que que você nasceu, você não nasceu por um acaso? Não foi por acaso que vocês nasceram. Houve um propósito. Você, cada um que aqui está, é especial. Todos vocês, todos vocês, todos vocês, todos vocês, vocês são especiais. Nós temos, nós temos um legado, né? A cumprir aqui nessa terra. E é assim que está sendo o Coral agora. O Coral Adorarte, nasceu no coração de Deus e foi plantado em nossos corações. Levamos essa missão a finco, né? Nós levamos essa missão de evangelizar através do canto. Vocês que estão aqui, vocês evangelizam através do canto. As paredes aqui, o local está sendo impregnada com as coisas de Deus. E isso é importante. Estamos numa casa muito importante. Não é mesmo? Então, é através disso que o Coral é feito. Nós vamos a asilos, hospitais, como vocês viram. Vamos por todos os lados que fomos chamados. Praças, ruas. Já estivemos em pessoas, em situações de rua. E esse é o legado do Coral. O legado do Coral é evangelizar através do canto. Não é mesmo? Nós somos uma família, né? O Coral Adorarte, nós choramos junto. Nós sorrimos junto. Nós cantamos junto. Oramos um pelos outros. E temos vitórias. E temos decepção. Concordamos muitas vezes. E discordamos também. Muitas vezes. Mas somos uma família. Com pessoas diferentes. Mas com o mesmo objetivo. Temos o objetivo de adorar a Deus através do canto. Realizar obras sociais. Evangelizar. Levando esperança e amor às pessoas. Através do canto. Derrubando muros e criando pontes. Nós estamos aqui pra unir. Nós estamos aqui pra somar. Temos que fazer a diferença em Belo Horizonte, em Minas Gerais e no Brasil. Não foi assim com Paulo? Paulo foi apedrejado. Apedrejado em listra. Sai de listra. Ferido. Ferido. Levanta no dia seguinte e vai pra Derbe. Se vocês forem ler Lucas 14, 19. Vai falar exatamente isso. Na galáxia, era uma região como se fosse Minas Gerais, Betim, Belo Horizonte, Contagem. E ele sai de listra. Depois de ter sido apedrejado, os apóstolos rogam por ele. Ele levanta no dia seguinte, vai pra Derbe, prega em Derbe. Deixa discípulos em Derbe e retorna pra listra. Exatamente pro lugar onde ele foi apedrejado. Não é interessante? Como que ele volta a listra? E quando ele chega em listra, ele adquire mais e mais seguidores e discípulos. Assim tem que ser os corais. Nós temos que ser audaciosos e terem trepidez em Cristo. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque não é fácil. Nós vivemos num país onde não se tem o costume, a tradição de coral. E nós quebramos esses paradigmas. Quando fazemos acontecer numa casa como esta, o coral. Então, meus amados, eu agradeço a cada um que está aqui. E em especial ao adorar-te. Por cada um que com ousadia e intrepidez estão perseverando e sabemos que vamos vencer. Sabemos que vamos vencer. Somos uma família. Somos uma família. E eu agradeço por vocês me aceitarem. Muito obrigada. Muito obrigada por tudo. Por tudo. Carinhas lindas que eu amo tanto. Obrigado a você, Ronan. Obrigado a minha irmã que está lá em cima. Ao meu esposo. A todos que aqui estão. Eu agradeço. Agradeço a oportunidade. Vereador Cleito. Por tudo. Agradeço a você, Vandinho. Eu não posso falar de todos, senão eu posso esquecer alguém. Mas eu agradeço até aqueles que não estão aqui agora. E que eu consigo lembrar de memória. Deus abençoe a todos nós. Muito obrigado por tudo. Senhoras e senhores. para seu pronunciamento, o autor do projeto de indicação que resultou na concessão do diploma de honra ao mérito, vereador Cleiton Xavier. Senhoras e senhores, boa noite. Senhoras e senhores, boa noite. Boa noite. Uma noite muito especial. De antemão agradecer a presença de todos. Gostaria de cumprimentar a senhora Adelma Evangelista, que é presidente e uma das fundadoras do coral Adorati. Cumprimentar também Amos Marques Garcia, representando o regente que ficou mais tempo no coral Adorati em memória. Cumprimentar também Berenice Neide Brandão Andrade, que é psicóloga e idealizadora da fundação Caminho, Verdade e Vida. Cumprimentar Evandro Roberto de Lima, que é coordenador do coral Adorati. Gostaria também de cumprimentar a maestrina Fátima Levi, atual regente do coral Adorati. Cumprimentar também o maestro Jean Carlos de Souza, ele que é cantor lírico e também compositor. Cumprimentar Lindomar Gomes, que é idealizador e coordenador do Festival Internacional de Corais. E cumprimentar também, aqui à mesa, Renata Galdino, que é jornalista. Gostaria também de cumprimentar a pianista e maestrina Elissema Reis e a solista Sara Souza, que executaram o hino nacional. E também, cumprimentar de forma muito carinhosa e especial, os meus amigos, investigadores da Polícia Civil, a Ana Cristina dos Santos Aguiar e também o Samuel de Freitas. Que nesse ato, estão representando a delegada-geral-chefe da Polícia Civil, doutora Letícia Gamboge. É com grande orgulho e satisfação que a Câmara Municipal de Belo Horizonte abre suas portas, nesta noite, para celebrar os 15 anos de música e compromisso social do coral Adorati. Que tem se destacado, não apenas pela sua excelência musical, mas também pelo impacto positivo que tem causado em nossa sociedade. É uma honra estar diante de vocês neste momento tão especial, no qual reconhecemos e valorizamos todo o trabalho realizado por esse grupo extraordinário ao longo desses anos. Celebrar o aniversário de uma pessoa amiga e amada sempre é momento de alegria, gratidão e festa, de encontros e reencontros, de música alegre e de compartilhar refeição como uma forma de criar laços e fortalecer vínculos. Celebrar o aniversário de um coral cristão que completa 15 anos sem interrupção é motivo de louvor e gratidão a Deus. Desde a sua fundação em fevereiro de 2009, o coral Adorati tem se destacado como um exemplo de excelência musical e comprometimento com a comunidade e de serviço a Deus através do evangelismo. Sua paixão pela arte da música transparece em cada apresentação, encantando plateias e transmitindo emoções profundas. Vocês possuem um talento indiscutível, entendem a importância da responsabilidade social e têm sido agentes ativos na transformação da sociedade através da música. Evangelizando, evangelizando, restaurando vidas, moldando caráter, todas essas iniciativas demonstram o compromisso genuíno que tem com aqueles que mais precisam. Graças à inspiração dos fundadores, a dedicação individual de cada cantor, instrumentistas e ao talento dos regentes e diretores musicais que podemos reconhecer toda essa trajetória brilhante de celebrar por diversas formas de louvor, adoração e gratidão ao amor e à misericórdia de Deus que sustentam o testemunho cantado do evangelho ao longo desses quinze anos. Expresso minha profunda gratidão por tudo que o coral Adorarte representa. Um exemplo vivo de como a música pode mudar vidas e tocar os corações das pessoas. Seu legado é um testemunho inspirador do poder da arte na construção de uma sociedade mais justa e solidária. É uma honra entregar esse diploma de honra ao mérito ao coral Adorarte, pelos seus quinze anos dedicados à música sublime aliada às causas sociais nobres. Que este reconhecimento seja um incentivo para continuarem trilhando seu caminho brilhante pela arte da adoração, levando seu talento aos quatro cantos desse país. Que suas vozes ecoem cada vez mais alto nos corações das pessoas. Louvo a Deus por seu cuidado, fidelidade, graça e sustento deste ministério tão importante da música e do louvor cristão na vida da nossa comunidade de fé e da nossa cidade. Que no dia a dia permaneça o desejo em cada um de vocês de disseminar a verdade, a palavra de Deus, como discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo. Parabéns pelo aniversário deste lindo coral, que venham muitos outros anos repletos de harmonia musical e realizações extraordinárias. Gostaria de agradecer a presença e a participação dos grupos entre sons brasileiros. Onde estão? Aqui. Muito obrigado pela presença. Coral e Benézia. Onde estão? Muito obrigado. Coral Unidos em Cristo. Pedro Coral, muito obrigado pela presença. Deixo com todos vocês um versículo para a meditação. Está no Salmo 95, versículo 1. Vinde. Celebremos com júbilo e aclamemos o rochedo da nossa salvação. Eu quero terminar esse simples discurso dizendo a todos vocês que a história bíblica diz no livro do profeta Ezequiel que Lúcifer, que era um anjo, um querubim, que foi ungido e a sua beleza e a sua formosura resplandecia as pedras afogueadas e ele tinha uma função muito nobre, qual seja ser regente de estrelas que louvavam na eternidade e um dia por causa de uma intenção do seu coração Lúcifer disse subirei as mais altas nuvens e sereis semelhante ao Altíssimo porque Lúcifer percebia ao reger corais como que Deus ficava no trono da sua glória. Deus não permitiu porque há quem diga que Lúcifer queria ser mais do que Deus mas a Bíblia diz que ele queria ser apenas semelhante. Ele foi expulso do céu do paraíso do meio das pedras afogueadas e Deus não colocou no lugar daquele querubim que era um anjo que tinha duas asas outro querubim Deus não colocou um ser afim que é um anjo que tem seis asas no lugar de Lúcifer Deus também não colocou o arcanjo Miguel Deus não colocou o anjo Gabriel o anjo mensageiro mas o louvor a música não poderia faltar nem na eternidade e nem na terra e eu gostaria que todos vocês que estão aqui fizessem uma reflexão nesse momento de como seria a terra sem a música a tristeza que seria a terra sem os ritmos sem os instrumentos a música e o instrumento foi capaz de afugentar espíritos imundos que perturbavam o rei Saúl quando Davi tocava sua arte o apóstolo Tiago diz que se alguém entre nós está alegre deve cantar louvores e essa noite para mim Valdeci é muito especial e eu vou dizer porque aqui nessa casa onde os senhores estão é um ambiente muito hostil por que que esse ambiente é hostil porque aqui são diversos interesses defendidos pelos parlamentares que aqui representam a população de Belo Horizonte a nossa democracia é representativa então cada parlamentar defende um grupo e os seus interesses e aqui nesse plenário eu mesmo já fui empurrado no dia que fomos votar aqui a mesa diretora onde eu votei para que o Gabriel Azevedo fosse o presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte eu fui agredido aqui dentro mesmo sendo investigador de polícia mesmo fazendo segurança pública há 15 anos em Belo Horizonte em Minas Gerais só por posicionar em favor de uma chapa eu fui agredido aqui eu já vi colegas aqui empurrando um ao outro ali dentro daquela sala ali ó que é conhecido como sala da Dinda eu já vi traições ali dentro empurra empurra colega virar o rosto um para o outro cuspir no chão eu já vi coisas absurdas acontecer aqui dentro desse plenário vocês não tem ideia de quando algum projeto muito importante de interesse da prefeitura é pausado votado aqui para a votação o que acontece aqui e por que que eu estou dizendo isso porque quando nós temos uma noite de louvor e de adoração como foi aqui nessa noite vocês não estão perdendo tempo aqui vocês estão emprestando a unção que vocês têm para que essa casa tenha o céu aberto e toda a cidade de Belo Horizonte eu não tenho dúvida disso nesse momento está recebendo a bênção de Deus pelo que está acontecendo aqui hoje eu sinto isso eu sinto isso aqui de todo meu coração eu sinto isso aqui então seja quem for o seu representante ore por ele todos os dias peça a Deus para que ele tenha sabedoria sensatez equilíbrio e postura na hora de votar qualquer projeto aqui porque quando o vereador está votando aqui o projeto sim ou não ou pela abstenção ele está representando o seu interesse ele está trabalhando pela moradia pela mobilidade pela segurança enfim por políticas públicas então quando a Adelma diz aqui da importância dessa casa eu entendo o que você diz porque aqui é decidido o futuro da cidade então que o Coral Adorarte e todos seus convidados dessa noite recebam a graça e a misericórdia de Deus que nós venhamos reunir mais em outras oportunidades até quem sabe com churrasco por que eu tenho dito isso é um momento é um momento de alegria mas eu tenho que dizer isso essa semana eu fui em dois velórios e as famílias estão reunindo só em velórios as pessoas que se amam estão reunindo só em velório quando morre alguém vem parente de outra cidade de outro estado até de outro país para poder participar do velório e eu digo a pessoa que está ali sendo velada não tem consciência de que você pagou uma passagem igual eu vi lá de nove mil reais para poder vir no velório mas quando a pessoa estava viva a pessoa foi incapaz de participar de uma festa de aniversário foi incapaz de participar de uma formatura foi incapaz de pagar uma passagem no dia das mães no dia dos pais para celebrar o natal um réveillon com as pessoas que amam eu gostei muito quando vocês falaram aqui sobre a questão de construir pontos e o meu pedido a vocês do coral adorar-te é que vocês levem essa mensagem que nós venhamos reunir em vida porque depois que morre não adianta comprar coroa de flor não adianta se alguém aqui precisa de perdoar alguém faça isso hoje eu até aconselho que faça isso hoje eu aconselho que beije hoje que abrace hoje não deixe para amanhã não fique angustiado irado deixando o sol se pôr sobre a sua ira não faça isso porque nós temos que amar em vida honrar as pessoas em vida então que você possa levar essa mensagem como uma das fundadoras do coral os integrantes dos corais que estão aqui que vocês levem essa mensagem se você quiser honrar uma pessoa honre em vida porque depois que morre a pessoa que está sendo velada não tem consciência nenhuma da honra que está recebendo eu agradeço a presença de todos boa noite a Câmara Municipal de Belo Horizonte parabeniza o coral Adorarte cujo valor foi reconhecido pelo vereador Cleiton Xavier e referendado pelo Conselho de Agraciamento desta Casa para o encerramento regimental desta reunião solene o vereador Cleiton Xavier nesse momento às 21 horas e 30 minutos eu declaro encerrada esta reunião solene as fotos e a gravação desta solene estarão disponíveis no portal da Câmara cmbh.mg.gov.br a todos uma excelente noite e o nosso muito obrigado pela presença e o nosso